Ah, eu tava comprando roupa e parece que o alarme do meu carro tá tocando O que? Duende Verde, não! Não, não, ali! Eu vou te pegar, Duende Verde! Volte aqui! Vou fugir daqui e você nunca vai me pegar! Devolve meu carro, Duende Verde! Não, 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 não! Devolve! Ai, droga! Olha ali, me diga ali! Uau! Vou acabar com todos nessa cidade! Volte aqui, Duende Verde! Eu não vou permitir você roubar o meu carro, Aranha Móvel! Todos acharam que vai ser o Homem-Aranhinho, errou! Ai, volta aqui! Seca só esse salto máximo aqui! Toma! Não, você não vai conseguir me parar porque eu sou o trem! É o trem, é o trem! Toma! Ai! Não! Ai, Homem-Aranha! Você vai fazer usa as minhas bombas! Melhor você sair daí! Volta aqui, Duende! Eu nunca vou deixar você sair daqui! Ah! Galera, parece que realmente o Duende Verde botou o Homem-Aranha pra... Olha, olha, olha! O que você vai falar? Aqui pra você! Toma o meu gás de feitiço e você vai acabar virando um catiço! Pela boca de criança! Você acaba de... O que aconteceu comigo? Por que, bebê? Agora você não vai conseguir salvar a cidade e a cidade será toda minha! Olhe, você me transformou num bebezinho! Não! Eu te transformei num adulto! Claro que é num bebê! Não! Você me jura! Agora eu vou embora com o meu dozer! Não acredito! Duende! Como, Duende? O que vai sobrar pra você é andar de ônibus, garoto! Não, por favor! Ah, não! Eu vou vir a ser pobre! Ai! Olha só, Duende! Como é que eu revito esse feitiço pra voltar a ser adulto de novo? Haha! Como eu sou boa, eu vou te falar! Claro que não, né, garoto! Eu não vou nem dizer que você tem que falar com a She-Hulk! Hahaha! Droga! Parece que a única forma de eu voltar a ser adulto é falando com a She-Hulk! Tá, já sei o que eu posso fazer! Eu posso pegar esse... Ah, eu não posso dirigir! Porcaria! Eu não tenho carteira de habilitação! Eu sou um bebezinho! Então, a única coisa que eu posso andar é bicicleta, skate ou ir andando, engatinhando até a Mulher-Hulk! Mas a sorte é que a Mulher-Hulk trabalha nesse camelô vendendo capinha de celular pirata! Yes! Tá, agora tem que encontrar ela aqui! Mulher-Hulk! Hey! Oh, moça gorda! Você viu a Mulher-Hulk por aqui? Ah! Passa, passa, passa! Vai, tudo saiu daqui! Arrastão, arrastão! Passa, passa, passa! Passa, passa, tudo saiu daqui! Caraca, é uma bandidinha! Arrastão, arrastão! Ei, 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 ei! Oi, novinha! Passa tudo, passa tudo, passa tudo, passa tudo! Eu não tenho nada, eu sou uma criança, mas se você quiser eu posso te passar um beijinho! Ai, garoto! Você dessa idade sendo todo assim, safadinho! Ai, passa tudo, passa tudo, passa tudo, passa tudo, passa tudo! Você vai ver o que eu vou passar pra você? O quê? Toma aqui, filha da perra! Tá, olha só! Eu não tenho nada pra te passar não, menina! Ah, eu gostei de você! Você pode ser o meu companheiro! Olha só! Só aceita se você me mostrar aonde está a mulher Hulk! Ai, tá bom! Eu posso mostrar, mas você vai ter que me ajudar a fazer uns 157! Oi! Se você me ajudar a fazer uns 157 aí, eu posso te mostrar a mulher Hulk! Oh, menininha, você esqueceu que meu beijinho não pode ficar limitado, né? Mas eu te ajudo a fazer uns 157! Eu comprei um! Eu roubei um oitão! O meu pai guardava um oitão na cabeceira dele! Oi? Raspado? Não! Um oitão! Um 38! Sacou? Um outro 30! Raspado! Sim, sim! Na... Na cabeceira da cama! Aí eu peguei! Ai, que roubei! Eu me deu um assalto! Isso, tem um banco aqui bem na direita! Aqui, ó! Será que a mulher Hulk vai estar lá? Ah, bem, isso aqui é demais, né? Mas posso dar um jeito! Aqui, ó! Vai, vai roubando o caixa eletrônico que eu vejo se ela tá lá dentro! Tá bom! Aqui! Deixa eu roubar aqui o caixa eletrônico! Ai, ai! Vida de bandidão, hein? Aqui, aqui... Ah, beleza! Tô hackeando aqui! Ah! Ela tá ali dentro! Ela tá ali dentro, bebê! Ah, eu tô roubando aqui que eu tô roubando! A polícia vai vir atrás da gente! Mas eu tenho que pedir pra ela voltar! Eu vou ser a homera! Ô, mulher Hulk, mão pro alto! Eu vou te sequestrar! Eu vou te sequestrar! Vai pro carro, vai pro carro, vai pro carro, vai pro carro! Não, 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 não! Tá bom, tá bom, tá bom! Para, para que eu vou! Para que eu vou, para que eu vou! Ah, isso tem uma... Vai, 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 vai! Ai, corre, corre, corre! Mulher Hulk, mulher Hulk! Você tá aqui dentro, né? Tá, vambora então! Por que você tá fazendo isso comigo? Eu preciso de você porque você é a única pessoa que sabe fazer magia com radiação gama! E eu quero voltar a ser adulto de novo! Olha a barreira, olha a barreira, olha a barreira! Olha a barreira! Passei! Ai, Pepe! Vamos tentar voar, hein! Ah! Pepe, não! Ai, eu tô voando! Ah! Calma, mulher Hulk, vai ficar tudo bem! Vai ficar tudo bem! Vai ficar tudo bem, eu vou cair nesse lado verde aqui! Eu também, eu também! Ah, pronto, caí no esbelo porque eu dei um parachutes! Eu caí do lado! Pelo menos eu te meto a fuga na polícia! Tchau! Com certeza! Eu vou cair bem em cima de você, cuidado! Ih-há! Vai ficar aqui! Ah, tá bom! Agora você me salvou daquele banco que eles ficavam roubando e me abusando lá porque vai trabalhar 10 horas por dia e me dá só 5 reais! Muito obrigada! Pra você aprender porque os bancos eles só cobram taxas abusivas e na hora de cancelar uma conta você fica um tempão! Hum, é isso mesmo! Vou decancelar um cartão de crédito daqui a pouco e eu acho que eu vou me lascar! Por isso que eu não lago meu rostinho! Aham, eu tenho um pretinho! Eu gosto do Nubank porque ele fez parceria com a Anitta e eu gosto muito da Anitta! Aham, é? É, 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 adoro! É, eu sei, eu tenho uma dança dela! Como? Essa daqui, ó! Prepara que agora é hora do show das poderosas! Elas revolam em honey, 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 honey! Viu? Ai, que legal! Adorei! A minha racão é quase do tamanho dela! Olha só! Me transforma no Homem-Aranha! Yes! Esse é o Chivalá e Chivali da bruxinha Chih-Hook! Ah! Yes! O Homem-Aranha! Muito obrigado, Mulher Hulk! Você realmente me salvou e agora eu voltei a ser um Homem-Aranha normal! Agora eu só preciso me vingar do Duende Verde! Tchau, Mulher Hulk! Agora eu vou atrás do Duende! Ai, o Duende deve estar ali na frente! Ah! Duende! Cara, tudo bom? Como é que você tá? Eu quero saber onde tem gatinhas aqui! Ah! Toma, Rose! Falta aqui, Duende! É o capanga do Duende! Toma! Mata ele, Rose! Mata ele! O Rose, eu vou te jogar de novo o feitiço de criança! Melhor você correr! Ah, não! Não! Vou bater o carro! Não! Não, 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 não! Toma! Yes! Finalmente eu derrotei o Duende Verde! Yes! Você teve o que merecia! Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira, porque agora o Homem-Aranha salvou um dia mais uma vez! Até a próxima e tchau!